Um dia, tentei conversar com um grupo de alienados Mas eu tive que desistir quando um deles me contou uma história Que era mais ou menos assim Fiz perfil no Facebook, rapaz E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, não Vê Peppa Pig, deixa a criança alesada O Papa disse, no inferno tem fogo nada Um brasileiro inventou o carro a água, mas a ideia foi sabotada Eu vim tomar todinho, mata dez toda semana Chico Buarque não compõe, só leva grana E o McDonald's usa carne de minhoca, de cão e até carne humana Eu lhe fiz perfil no Facebook, rapaz Fiz perfil no Facebook E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não, não O homem não foi, a lua tá provado a fundo Barata, venenosa, mata em um segundo E o Bolsonaro foi eleito político mais honesto deste mundo Eu lhe peder que iria por wi-fi nas cadeias Temer é satanista, entre outras coisas feias E existe, eu sei, porque vê fotos, chupa cabra, é tês e até sereias